Que isso, meu filho, cara? Aniversário de rico de pobre. É tu. É maluco, falar pro seu bagulho. E bom, galera, vamos reagir hoje aqui. Caracol raivoso pela segunda vez. Ah, pô. Caracol. Caracol, eu falei. A gente trouxe lá a volta dele, né? Que foi o primeiro que a gente reagiu. E aí vocês começaram a indicar um monte de vídeo pra gente trazer antigo dele. Que a gente nunca chegou a reagir ele aqui no canal. Então vamos trazer aniversário de rico e de pobre. Então vamos conhecer aqui mais um pouco do caracol raivoso. Continuem indicando vídeos aí na descrição. Os mais... Na descrição não, pô. Nos comentários, os mais votados, a gente vai trazer aqui pro canal reagir. Então é isso. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora reagir. É, mano. Na moral, me fala aí qual é a senha aqui do Wi-Fi. Já te passei a senha, agora eu renovei. Vitor não tá ligado, Caio. Canta até chinês. Oxi. Que isso? Ué. Mano, isso é uma música, sério. Zideia, véi. Tá. Mas é tudo em maiúsculo? Salve, galera do YouTube. E aí, firmeza total. Eu quero lançar a meta aqui, fi, de vídeo novo agora, todo sábado, mano. Então eu preciso contar com a ajuda de vocês, mano. Dando like aqui no começo do vídeo, demorou? Além de ajudar o canal, se você não deu like no vídeo, o YouTube vai parar de recomendar pra você, mano. Entendeu? Então deixa o like aí agora. Aproveita, bora bater a meta logo aí, fi, de 500 mil likes em um dia, mano. Caralho, ia ser do caralho, hein, cachorro. Caracol, depois faz mais vídeos sobre o pobre rico. Aí, cara, uma vez que tu falou que sua mãe trabalhava na casa dos ricos, conta alguma história que aconteceu lá, mano. Quando eu era pivete, mano, eu já fui convidado pra um aniversário de um moleque lá, fi, de rico. Uma coisa que já começa diferente é o convite, né, mano. Eu lembro que minha mãe chegou com uma caixa bonitona, fi. Bonitona assim, com lacinho assim em cima, uma parte cheia de purpurina. Mano, eu juro pra vocês, véi, que tocava Beethoven quando a gente tirava a tampa. Mano, e na época era o mesmo som do cara que passava vendendo gás? Caraca. Porra, fi. Porra, tecnologia? Olha o chapéu, o boné da Frozen. Olá. É, por causa do gás, menino. Vai aqui, ligeiro, vai tacar, mãe, me ajuda, minha nossa senhora. Não, mãe, não é o gás, não. A minha mãe. Mentira. Meu Deus, velho, esse mundo não para não, né? Pra tu ver como é que esse mundo é evoluído, né? Caixa tocando som. Bota um Forra Boys pra mim, seu hotel na Valorz. Forra Boys. Volta. Volta um Forra Boys. Volta um Forra Boys pra mim, seu hotel na Valorz. Minha mãe tá achando que a caixa de aniversário agora é em P3 também, né, mano? Mano, depois que eu abri a caixa, dentro dela tinha um cartão de convite top, mano. Você pobre está sendo convidado aqui. E apresenta esse cartão na porta para você entrar na festa, tá bom? Caralho, tem que apresentar o cartão, né, vi? Mano, se fosse lá na minha quebrada, feira, só mostrar o cartão do Bolsa Família. Não, pode entrar, pô. Quando minha mãe trabalhava de doméstica na casa desse rico, mano? A gente colou lá cedo, tá ligado? Deu pra mim acompanhar todo o processo de como funciona uma festa de rico, tá ligado? O primeiro que levaram o moleque pra se divertir é até vir uma empresa arrumar as coisas, né, mano? Uma empresa arrumar as coisas. É bem assim, né, mano? Meu aniversário, feira, a empresa era sextil, tentando levantar a mesa de barro e as coisas assim. Ai, caralho. Ai, cara, ai, 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 no máximo, feira, trocava o pano de mesa e acabou. Não, se eu tinha que ver, feira, 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 arrumando a festa, lá botando uns pratão assim grandão, mano. Pranguizão assim bonitão de porcelana. Umas taças, não, porque essas taças é cada uma para cada tipo de bebida. O que é parar de campanha, o que é parar de refrigerante, é para a água. Ah, dá o cu. Nós também temos nos aniversários, feio, aqui, ó, para todo tipo de bebê. E além de usar para beber isso aqui, no final ele estimulava o lado artístico das crianças, mano. É, nossa, eu fazia muito isso, velho. Ei, mãe, olha a mãe, ei, minha mãe. Ei, mãe, olha a aranha. Olha a aranha que eu fiz, uma aranha. Eu sou artista. Não, você é só um idiota com um copo velho estragado na mão. Joga isso fora, ô lixerinho. Vê, você é aquele lixerinho que ninguém vergonha aqui na festa, aqui. Sim, direita. Não é engraçado que na escola a professora mandava a gente para pegar um material reciclável, né, para tentar desenvolver a criatividade, mano. Juro que tinha moleque que fazia carrinho e cadeira do Game of Thrones, assim, ó, de garrafa pet. Juro que fez uma bike de garrafa dolly, mano. O copo velho é monstro, velho. Com o copo velho todo rasgado, minha aranha aqui, ó. Tem região também, dá mão da buceta de aranha, né, filho? Eu acho que eu senti um copo. Aranha. Mas enfim, mano, como eu estava falando, uma coisa que eu consegui notar no aniversário de Fidrico, mano, é que as crianças, filho, elas não mexiam em nada, mano. Ficava tudo educadinha, tudo quietinha, mano. Até as mosca, mano. Para sentar na comida, eu pedia permissão. Não, proviséquio, eu posso sentar nesse alimento aqui? Por favor. Proviséquio. Vai vir na de pobre, filho. As crianças só ficam ao redor da mesa livre esperando a primeira oportunidade para fazer os corres, mano. Nossa, esse da... O que aconteceu com os brigadeiros que eu acabei de botar aqui, ué? Quem foi que comeu? Ó, tio, eu vou falar a verdade aqui, ó. Porque eu não gosto de mentir aqui, tá ligado? Eu não comi nem, meu irmão. Quem comeu tudo foi aquele menino lá, ó. Eu? Bonito, né, Lucas? Tomando, te deu modo não? Não é tu mesmo. Se acusa agora, vai, se acusa. Mas como assim, tio? Eu não comi nenhum. Quando ele chegou, tio, ele era mais branco que eu. Olha lá, se lambuzou todinho, ó, hein? Se lambuzou todo tipo de brigadeiro, tio, vai fazer até que entrou no banheiro de Nutella. Não, não tinha modos lá, não é? Meu Deus do céu. Eu tenho que questionar com os meninos, nem vocês pediam tudo isso aí, Ricardo, né? Meu patrão da Rábera mesmo, tá ligado? Tô me esperando no próximo nível aí, ó. Cara, agora uma das coisas que mais me impressionou, não sei se é porque eu era criança, mano. Os presentes que o aniversariante de rico tava ganhando, mano. Cada um superava cada vez mais a expectativa da criança. O moleque ganha um carrinho e enfiar o tio vim e falava. Não, mas isso não é um carrinho qualquer. Você aperta aqui e ele vira um Transformers e os carai todos. O presente de pobre, isso também acontece, mano. Porém, é um efeito inverso, né, mano? É abaixo da expectativa. Eita porra, tio carai, é redondo, filho. Será que é um pokebola, carai? Se tu não gostar, a tia pode trocar depois. Mas eu acho que esse presente é sua, cara. Tu vai gostar. Tá porra, deve ser uma bola de tendes e os carai todos, mano. Quanta porra, filho. Baseball. Uma cebola, tio. Uma cebola. Mas eu sou uma cebola qualquer. Se você puxar assim do lado, você vai ver que ela tem camadas. Como é que a gente tem que falar pra tia quando a gente ganha alguma coisa, hein? Ah, vai dar teu cu. Claro que eu não falei um bagulho desse, né, mano? Eu sofri a pressão de espontas da minha mãe, carai. Eu não podia reclamar de nada, filho. Que ela já tinha uma resposta pra tudo. Sei lá, mano. Se eu chegar reclamando que eu tô com o dono nas costas. Dono nas costas? Não sabia que vagabundagem dá dor nas costas. O menino de ré de rua tem que tá tudo com dor nas costas. Todo vagabundo. Podia ser qualquer coisa, mano. Se eu falar, sei lá, mano. Eu sonho com uma coisa ruim essa noite. Você vai passar a tação com coisa boa. Como é que pode, meu Deus? Como é que pode uma coisa dessa? Vagabundo. Isso é vagabundagem que sonha com isso aí, ó. Que ótimo, vagabundo. Então, sabendo disso, né, mano? Que eu não reclamava das coisas que eu não gostava. Lá pro final da festa, eu consegui perceber, filho, que rico não come, mano. E quando come, eles comem bem pouquinho. É, velho. Parece... É, só que eu não vi ninguém da família levando bolo pra casa, mano. E festa de pop, vai ver, nem cortou o bolo ainda, mano. Eu nem cheguei esse bolo. O primeiro convidado que chega, já chega e falou. Gente, é beleza. Já tem esse bolo aí pra me levar pra minha mãe. Minha mãe queria, mas minha mãe não deu pra vir? Não, e esse cara era eu, né? E o que sobrava do bolo, quando sobrava, sempre tinha um, filho, pra falar. Mas se tu guardasse aí pro café da manhã, eu ia ficar mó gostoso, assim, ó. Bolo de cenoura. 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 Eu posso dormir numa casa hoje? Queria dormir só pra comer do bolo no café da manhã, caralho. Por que tu acha que Ana Maria Braga faz umas comidas só de manhã? Porque de manhã tudo é mais gostoso. Deu pra sentido, talvez. Tinha uma coisa nos final das festas que eu gostava de fazer, que era levar balão pra casa. Porque assim, mano, quando tu é adulto e vê os balões na festa, tu não tá nem aí, mano. Foda-se o balão. Mas quando tu é criança, fi, aquilo ali é arma perfeito pra irritar qualquer pessoa, mano. Verdade, hein? Nossa, eu odiava isso, velho. Vem, meu irmão, paga essa porra aí. Eu odiava isso, velho. Mano, como você... Vai tomar um tiro. Tá porra, que susto, velho. Vai, meu irmão. Vai, meu irmão. Vai, meu irmão. Agora, faz essa porra aí, tô. Ai, caralho. Nossa, eu fazia muito isso. É tu ainda dessa porra, meu irmão. Ah, não, peraí, peraí, peraí. Tá lá agora, aqui. Vai, meu irmão. Bora ver muito like nesse vídeo, mano. Pra começar aí, pra mim, ele vai postar vídeo todo sábado, mano. Então dá logo like aí, demorou? E me segue nas minhas redes sociais, fi, que é no Instagram, arroba caracol. Caso eu atrasar vídeo, um porquê, eu vou explicar lá, mano. Pra vocês não ficarem doidos, dar as ideias. Mano, o que que tá acontecendo, caralho? Cadê o cara, meu Deus do céu? Então segue lá, demorou? Arroba caracol. E deixa aí nos comentários, mano, o que que tu achou do vídeo? A parte mais engraçada? Se você riu, se identificou, alguma história? Deixa aí nos comentários que eu acho da hora ler, demorou, mano? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, rapaziada. Vocês são fodas, tamo junto e tchau. Mano, eu me identifiquei só com as histórias de pobre. Porque a minha vida inteira eu fui pobre, eu sou pobre. E a sua mãe também trabalha com pessoas, né, que tem a condição. Eu já fui numa festa de meio que rico também, eu sei como que é mais ou menos. E é bem assim mesmo. É um buffet, todo bonitinho, organizadinho, tudo... A gente se sente até uma barata no meio do... Tem um monte de garçom, garçonete, brinquedinho. Aí vem... Mas eu mandei você... Fala até francês. Bom, gostei muito. Mas eu só como. Me rachei com esse vídeo. Eu tô nem aí. Eu tô vendo os ricos lá comendo as coisas... Tudo parecendo um cubinho de passarinho. Eu tô lá. Vá, 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 vá nas coxinhas. E tem coxinha, viu? Pra quem não sabe. Mas toda festa de coxeta é de pobre. De rico, de pobre. Coxinha, risole, pastelzinho. Enroladinho, enroladinho. De salsicha. Aham. Gostei. Recomenda mais aí vídeos do Caracol Raivoso. Eu sei que tem muitos e muitos e muitos. A gente vai trazer os mais votados sempre. Pode comentar aí qualquer um. Porque realmente a gente não reagiu nada, nada sobre Caracol Raivoso. Teve um foi aleatório na live. Já falei isso, né? Mas eu não lembro nem qual vídeo é. Eu não lembro nem se foi um compilado ou se foi um vídeo original do canal dele. Foi compilado. Foi compilado. A gente não reagiu ele sozinho. Então é isso. Falou. Até a próxima. Tchau. Não adianta correr, senão todos vão morrer. Yeah. Vamos aqui ficar. Por favor, não se mexe. Podemos sobre...